Meus queridos e minhas queridas, estamos aqui finalmente para falar do primeiro episódio de O Livro de Boba Fett. The Book of Boba Fett, a nova série derivada de Star Wars no Disney+, que finalmente estreou neste glorioso dia 29 de dezembro de 2021, trazendo pra gente aquele gostinho de Star Wars que a gente sempre gosta. Mas e aí, é bom ou não é este piloto de O Livro de Boba Fett, dirigido por Robert Rodrigues, que também dirigiu alguns episódios da segunda temporada do Mandaloriano e ainda criado e escrito por John Favreau e David Filoni, os caras por trás de The Mandalorian e todo esse universo expandido, novo universo expandido e compartilhado de Star Wars. Vou falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo, mas antes eu queria que você deixasse aí o seu likezinho, se inscrevesse no canal e saiba que toda semana vai ter vídeo aqui na quarta-feira sobre O Livro de Boba Fett. São sete episódios, então já venha junto comigo que eu tenho certeza que vai acontecer muita coisa nesta série que vai se conectar com o Mandaloriano, com o Ahsoka Tano e com várias outras séries e filmes de Star Wars também. Beleza? Se você acabou de chegar, meu nome é Thiago Romari e seja muito bem-vindo aqui ao canal. Já deixa o seu likezinho e se inscreve aí, tá bom? Valeu, olha só. Esse primeiro episódio mostra um pouco sobre o que aconteceu com o Boba Fett depois de O Retorno de Jedi, quando ele cai lá na Copa de Sarlacc e também o que aconteceu com ele pra ele acabar aparecendo lá na segunda temporada de Mandaloriano, como a gente viu. E aí, aqui existe uma escolha muito clara de roteiro, né, onde você vai fazer vários flashbacks pra mostrar como que esse cara se tornou esse pós-Caçador de Recompensas que a gente conheceu e também mostrando um pouquinho do que é a situação atual dele como um chefão do crime ali em Tatooine substituindo o nosso querido Jabba the Hutt e todo mundo que tava ali junto com ele. Então, existe essa divisão clara, mas eu diria que 80, 70% do episódio é todo em flashback. E no primeiro momento eu acho que você pode ficar flashback, eu não queria que tivesse coisa de flashback pra explicar tudo o que aconteceu com o Boba Fett. E, cara, vou ser sincero assim com vocês, eu gostei muito do jeito que foi feito, principalmente pelas referências visuais, eu acho que o Robert Rodrigues usa. A série inteira me deu uma sensação da seguinte, é muito parecida com o Mandaloriano. Muito! Ela faz realmente, usa a questão de ser um derivado de Mandaloriano. Parece que eu tava assistindo a terceira temporada, ou melhor, parece que eu tava assistindo a primeira temporada de Mandaloriano. Só que ao invés de ser um cara que não tira o capacete nunca, aqui a gente tá vendo a história dele antes dele aparecer na série. Então, se você gostou daquela vibe do cara solitário, ele sozinho pegando as coisas, ele sozinho montando armadura, ele sozinho indo lá desafiar monstros e tudo mais, aquela trilha sonora meio faroeste, ele tentando se provar a partir de pouquíssimos diálogos e falas, numa situação que é super adversa, esse é o fio, essa é a série, sabe, cara? E, opa, e se você tem aquela sensação também de que você gosta de histórias mais simples sobre Star Wars, mas, opa, mais pé no chão, desculpa, mais pé no chão, uma série que é muito mais sobre personagens e um círculo de crimes que existe ali de máfia, mano, Boba Fett é exatamente isso. Existe uma suspensão de crença necessária, eu acho, aqui, quando você precisa do tipo, putz, é um personagem que a gente não precisa de explicação, não precisa saber exatamente o que aconteceu com ele, eu não quero saber... Eles fazem isso, só que, na minha opinião, existe aqui uma explicação sobre o que aconteceu com ele de um jeito que você já compõe o personagem novo que você está apresentando. Então, você vê como é que esse Boba Fett se transformou nesse sobrevivente de um jeito interessante. E o Robert Rodrigues usa aqui algumas referências visuais muito legais. A mão dele surgindo, assim, quando ele está, né, tipo, o cara que sai da cova para ressurgir, como se fosse um zumbi ressurgindo de onde ele foi enterrado. O jeito que ele desafia, ela tem uma batalha final contra um monstrengula muito massa, muito Star Wars, onde ele aparece no pôr do sol, assim, né, na frente do sol com as correntes e ele filma de baixo mostrando o caçador acabando com a presa, né, e aí a forma como ele está, ao mesmo tempo que ele é um cara super poderoso, ele tem as suas dores e os seus defeitos, as suas fraquezas, a partir de toda uma vida que ele teve que levar, porque não dava para você dizer que esse cara que entrou numa das covas mais inescapáveis do universo de Star Wars, como é que ele sai disso tudo ileso? Não, ele não saiu ileso. Ele ainda tem muitos problemas. E, ao mesmo tempo, ele tem uma cabeça diferente de outros chefões do crime. Ele não deixa de ser um cara ruim, em certos aspectos, porque você vê uma hora ele matando, explodindo, obliterando um cara, mas ele não quer fazer o mesmo reino do Jabba, que era sobre medo, e ele quer fazer isso sobre respeito. Mas será que ele vai conseguir? Essa é uma narrativa que ainda não é muito desenvolvida, tem seis episódios para desenvolver isso. Só que aqui, a série deixa muito claro qual é a sua linguagem visual, deixa muito claro qual é o seu ritmo que ele vai colocar para construir aquele personagem e, principalmente, como é que ela pode se encaixar nesse mundo de Star Wars. O que eu mais gosto de Star Wars? A simplicidade dos arcos dos seus heróis e vilões e como você consegue, a partir desses heróis mais simplesinhos, você transformar uma mitologia muito grande, que é exatamente o que é Mandaloriano, exatamente o que era Luke Skywalker, exatamente o que aconteceu em Clone Wars e Rebels. Você pegar arquétipos muito simples e tradicionais de heróis e de vilões e você conseguir moldar o mundo em volta deles, que você se apaixona não só por eles, mas tudo que está acontecendo por ali. E aqui, eles fazem isso até com o povo da areia, que nunca teve muito espaço em Star Wars. Eles mostram aqui como que o Boba Fett pode ser um cara mais interessante e também como existem personagens diferentes ali dentro, dentro de uma Tatooine que é gigantesca. A mitologia de Star Wars, para mim, é interessante por isso. E eu estava com o pé atrás aqui, achando que eles iam fazer um negócio muito mais sobre ação, criminosinhos, tipo, piu, 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 piu. Tipo, ai, nossa, quero mostrar como é complexo aqui esse Boba Fett. Não é. É a simplicidade que a gente conhece de Star Wars, junto com uma nova apresentação do que é este personagem. E eu comprei totalmente. Eu achei a trilha sonora maravilhosa, mesma coisa de Mandaloriano. Gente, se você gostou de Mandaloriano, assista ao livro de Boba Fett. É isso. É simplesmente isso. O que tem aqui como um cara diferente... Ah, putz, mas ele não era nada no Retorno de Jedi, para ir contra o ataque do Boba Fett. Ele está mudado aqui. E ele não está mudado de uma forma gratuita. É explicado. E é explicado com um texto interessante, né? Tipo, quando eu quero dizer um texto, não são os diálogos. Porque o primeiro episódio tem pouquíssimos diálogos. Quase nenhum. E, mas também na parte visual. Como que aquilo ali foi criado, de um jeito que as imagens fazem você se conectar àquele universo. Adorei o primeiro episódio. Acho que não existiria uma receita melhor do que apostar nessa simplicidade, apostar nessa expansão de universo. E, gente, existem algumas teorias aqui dentro que eu acho interessantes, né? Da gente explorar. Quem são as pessoas que estão por trás desta tentativa de destronar já o novo líder do crime ali em Tatooine, que é o Boba Fett? Eu duvido que não vão ter personagens conhecidos. Duvideodó. Saibam que essa série se passa ao mesmo tempo de Mandaloriano, né? Provavelmente da terceira temporada. Deve se conectar de alguma forma com o Mandaloriano, então. Eu não duvido que acabe se conectando com a Soka, né? Com a série da Soka. E eu acho que vai se conectar com alguma coisa de Clone Wars, Rebels. E do filme do Han Solo também. Que lembrando que a Kira, personagem da Emilia Clarke, termina o Han Solo meio que se conectando ali com o sindicato do crime do Darth Maul. Pode ser que uma dessa... Alguém dessa galerinha aí acabe aparecendo, sabe? Um lando da vida apareça também. Vai ter conexão com o universo de Star Wars. E eu só quero ver quem é que vai aparecer, porque eu estarei aqui pra acompanhar. Quero saber se você vai estar junto comigo também. No fim das contas, achei um primeiro episódio muito legal. Não vejo a hora de assistir o segundo. Não é aquele negócio do tipo, meu Deus, vai aparecer um Jedi. Meu Deus, vai aparecer o Han Solo de novo. Meu Deus, vai aparecer a Rey. Não é isso. É uma série contida que aos poucos expande essa delícia que é ser um fã de Star Wars. Principalmente quando é uma série ou um filme bem executado. E Boba Fett é um exemplo disso, pelo menos no primeiro episódio. Beleza? Deixa aí nos comentários o que você acha. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu! E aí 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 E aí